Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou mais querer você Faça o que quiser, que eu não tô nem aí Vale o que puder, não gosto mais de ti Encontrei na minha vida o grão de amor que eu sonhei para mim E por isso você xinga e me difama em toda esquina Fale o que quiser, pois tudo acabou Faça o que puder, você não deu valor E agora que você perdeu e eu me libertei dessa dor Não me diga que você se arrependeu do que me fez Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir Você nem quis mais saber Nos braços desse alguém você não vai Ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Estou aqui pra te pedir o teu perdão Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou vendo a você Estou em outra, não vou vendo a você Estou em outra, não me procurar saber Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou vendo a você Estou em outra, não me procurar saber Acho melhor você nem procurar saber Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis nem me ouvir Você nem quis mais saber Você nem quis mais saber Você nem quis mais saber Nos braços desse alguém você não vai Ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Pense bem Estou aqui pra te pedir o teu perdão Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou vendo a você Estou em outra, não me procure Acho melhor você nem procurar saber Acho melhor você nem procurar saber Agora é tarde, não tem mais jeito Perdeu seu tempo, não vou vendo a você Estou em outra, não me procure Estou em outra, não me procure Acho melhor você nem procurar saber De mim É Voltar pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te trocar Por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Antes que eu esqueça seus abraços Antes que eu tominhe a solidão Entre por esta porta agora Ou você pode me perder Antes que eu encontre outros beijos Flores que me levem pra te esquecer Volta pra mim agora Você tá correndo risco de sofrer Não gosto de acordar sozinho Gosto de ver o sol nascer Ao lado de quem amo todo dia Vem, o meu coração só quer você Volta pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te trocar por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Volta pra casa Vem, cuidado que é seu Volta pra casa Eu sei que não me esqueceu Não jogue fora O coração também se cansa de esperar Não gosto de acordar sozinho Gosto de ver o sol nascer Gosto de ver o sol nascer Gosto de ver o sol nascer Ao lado de quem amo todo dia Vem, o meu coração só quer você Vem, o meu coração só quer você Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Não tem ninguém em seu lugar Volta pra casa Eu não quero te trocar por outro alguém Eu sei que não deixou de me amar Volta pra casa Volta pra casa Vem, cuidado que é seu Volta pra casa Vem, cuidado que é seu Eu sei que não me esqueceu Não jogue fora O coração também se cansa de esperar Volta pra casa 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 Se é assim que você quer Então vai ter Um jogo aberto Eu não tenho nada pra esconder Que você foi sempre o grande amor da minha vida Mas é você que mentiu E pela última vez E se bota na sua cabeça Que eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá Vá procurar seu lugar Vá procurar seu lugar Eu peço uma perigosa na estrada Você não vale nada Você não vale nada Nada Você com sua perigosa na estrada Você não vale nada Mas é você que mentiu E pela última vez Você se bota na sua cabeça Você se bota na sua cabeça Eu já deixei de te amar Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nosso amor Você me deixou Você me deixou meu coração partido Você se bota na sua cabeça Você me deixou meu coração 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 E eu não vale nada Vou cantar de A a Z Pra falar tudo o que eu quero de você A de amor B de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação G de camo H de história da paixão I, insuportável viver sem você J de jamais vou te esquecer L da lembrança que ficou M dos momentos de amor M, nada vai nos separar O, obrigado por ficar C de paixão que vai rolar Quero sempre te amar S, da nossa realidade S, essa pode ser saudade S, te quero de verdade O de única Ver de vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer M, nada vai nos separar O, obrigado por ficar C de paixão que vai rolar Quero sempre te amar Quero sempre te amar De saudade Te quero de verdade O de única Ver de vontade Vontade de te amar X e Z Eu não preciso nem dizer A de amor Hoje é o dia do seu casamento Não posso fazer nada Estou aqui me acabando Chorando, chorando, chorando Queria nessa hora Estar no lugar dele Pra te olhar nos olhos E dizer quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Tudo acabou Não dá mais pra voltar No tempo e consertar seu erro Tarde demais pra você Pode esquecer meu amor Oh, 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 oh Eu não aceito ter que te perder Nem que o mundo eu tinha que mover Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais a me olhar nos olhos Por mais que tente me esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais a me olhar nos olhos Por mais que tente me esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Eu já estou Queria nessa hora estar no lugar dele Pra te olhar nos olhos e dizer quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tudo acabou Não dá mais pra voltar O tempo e consertar seu erro Tarde demais pra você Pode esquecer meu amor Eu não aceito ter que te amo Eu não aceito ter que te perder Nem que o mundo eu tenha que mover Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais a me olhar nos olhos e nunca mais a me olhar nos olhos Por mais que tente me esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio Os ponteiros do relógio As horas vão me separar E nunca mais a me olhar nos olhos e nunca mais a me olhar nos olhos Por mais que tente me esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando eu estiver com ele em sua cama A solidão já chegou tomando conta do meu peito Revirando minha vida pelo avesso Sem você aqui Sem o teu calor Solidão Tá em mim grudada Feita e tatuagem Escolheu pra ser sua cara a metade Não me deixe aqui Vem correndo pra salvar meu coração Agora eu sei A dimensão da falta que você me faz Eu vacilei Mas eu confesso Eu juro que eu voltava atrás Daria um Do só pra ver de volta o seu amor Diz que me ama Diz que me ama Esquece tudo o que passou Calor Calor não faz assim Calor não faz assim Meu coração só quer você Perto de mim Perto de mim Perto de mim Perto de mim Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Já são sete semanas Tô aprendo sem o seu calor Não faz assim Não faz assim Hoje eu lembrei Hoje eu lembrei Pensei e gostei de tudo Entre nós És o meu sal Meu Deus E nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Vamos cantar bem forte Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei Meus sonhos E carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ver Você sempre comigo Meu anjo azul Onde estás? Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio só Foi tudo o que eu sonhei E nada existe ao meu redor Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei Nos meus sonhos E carrego Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Hoje eu lembrei E sei Gostei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Pensar demais Pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei nos meus sonhos Se carrego Seja onde for Seja onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está? Por onde está? Que anjo azul Eu amo e sou amado A nossa história de amor Não tem mais fim Eu nasci pra você E você nasceu pra mim E quero ter você Pra sempre Em minha vida Você chegou de vez Em minha vida Por brincadeira Pouco a pouco A gente foi Se apaixonando Até hoje Tenho em meus braços Aquele amor Que conquistou Meu coração E que ainda estou Amando Ser feliz Ser feliz É o que eu posso dizer Não tenho olhos pra ninguém Pois meu amor Só deixa ter você As estrelas iluminam Nosso amor Nossa paixão É nossa história de amor Nessa canção Eu amo e sou amado A nossa história de amor Não tem mais fim Eu nasci pra você E você nasceu pra mim E quero ter você Pra sempre Em minha vida Eu nasci pra você E quero ter você Pra sempre Em minha vida As estrelas iluminam Nosso amor Nossa paixão É nossa história de amor Nessa canção As estrelas iluminam Nosso amor Nossa paixão É nossa história de amor Nessa canção Eu amo e sou amado A nossa história de amor Nessa canção Eu nasci pra você E você nasceu pra mim E quero ter você Pra sempre Em minha vida Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você E você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você E você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eu nasci pra você E você nasceu pra mim E quero ter você Pra sempre Em minha vida Anjo azul Eu amei Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Não ligo mais Pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só beijar E só beijar Sem me apegar A ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí Andar Vou gritar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar A ninguém Beijo Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais Pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Sem me apegar A ninguém Vezes mil É o amor Pra dividir Com você Jesus Um e um são nós Eu e você Pra valer Pois em um são três A gente vai se entender Quatro e cinco nove Foram nada Sem você Três Me rindo aos seus pés Um milhão de beijos Quero dar na sua boca Sentir seu corpo quente E te ver ficando louca De um a dez Você me conquistou É nota cem Te quero só pra mim Não te divido Com ninguém O nosso amor Tem muito pra somar Que nada Vezes nada Vai poder nos separar O cálculo do amor É fácil de entender Tira a prova dos nove Que aí você vai ver Amor eu peço atenção Pro seu coração Vontade de aprender E concentração Eu vou te ensinar A matemática da paixão Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir com você Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir com você O nosso amor Tem muito pra somar E nada Vezes nada Vai poder nos separar O cálculo do amor É fácil de entender É fácil de entender Tira a prova dos nove Que aí você vai ver Amor eu peço atenção Pro seu coração Vontade de aprender E concentração Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar A matemática da paixão Mas quero te amar Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Pra dividir com você Mas quero te amar Menos te perder Vezes mil é o amor Vezes mil é o amor Pra dividir com você Pra dividir com você Mas quero te amar Troca o dia e noite E vem Que estou sem ninguém E assim sigo Louco e sem Ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor Chega Chega Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Um sorriso mais lindo Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor Chega 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 Como a lua e o sol A lua e o sol Um amor tão infinito Que vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Um sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Eu amo Eu amo Teu amor tá dentro do peito, não esqueço jamais Essa dor consome por dentro, não deixa em paz Só te amar, amar e amar Como a lua e o sol, a lua e o sol Um amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol, a lua e o sol Um sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Um amor tão infinito, vive ao meu redor Como a lua e o sol Um sorriso mais lindo, preciso ao meu redor Como a lua e o sol Chega de dizer que não, vou te procurar É olho no olho, é frente a frente Agora sim, aí eu quero ver Quem vai se render Não aguento mais ficar nessa solidão Não me faça voltar, deixa eu chorar Aquele quarto, eu não vou aguentar Não vou Somos dois apaixonados, brigando sem razão Você diz que eu sou o culpado, o bancário durão Quer saber o que é que eu acho É que aqui na minha mão Te dou um abraço Um beijo Acabou a discussão Chega de dizer que não, vou te procurar É olho no olho, é olho no olho, frente a frente Agora sim, aí eu quero ver Quem vai se render Não aguento mais ficar nessa solidão Não me faça voltar, deixa eu chorar Aquele quarto, eu não vou aguentar Não vou Somos dois apaixonados, brigando sem razão Você diz que eu sou o culpado, você diz que eu sou o culpado, o bancário durão Quer saber o que é que eu acho É que aqui na minha mão Te dou um abraço Um beijo Acabou a discussão Acabou a discussão Ah, eu duvido que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Duvido Quando a gente perde a cabeça faz loucuras Fala o que não deve, o coração não se segura Coloca pra fora tudo o que está sentindo Por dentro chorando, mas por fora está sorrindo Conta pros amigos que já tem outra pessoa Da boca pra fora diz que está numa boa Mas quando se encontra não consegue disfarçar Sei que ainda me ama e está escrito em seu olhar Eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Ah, eu duvido que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Duvido Quando a gente perde a cabeça faz loucuras Faz o que não deve, o coração não se segura Coloca pra fora tudo o que está sentindo Por dentro chorando, mas por fora está sorrindo Conta pros amigos que já tem outra pessoa Da boca pra fora diz que está numa boa Mas quando se encontra não consegue disfarçar Sei que ainda me ama e está escrito em seu olhar Ah, eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Ah, eu duvido que você vai me esquecer Eu duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Duvido 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 que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Duvido Ah, eu duvido que você vai me esquecer Duvido que não vai se arrepender Duvido alguém te amar como eu amei você Duvido 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 alguém te amar como eu amei você Duvido alguém te amar como eu amei você Já te falei, que muito tempo ainda é pouco pra te amar Brigar pra quê, se não vai dar em nada Tentei tirar você do pensamento Não deu, porque o que rolou entre nós dois Valeu, fugir não adianta, não consigo disfarçar E está na cara que a gente ainda se ama Estou sentindo a sua falta em nossa cama Só o teu amor faz a minha cabeça esquecer do mundo Só o teu amor faz a minha cabeça parar por um segundo Parar, parar, quando a gente tá fazendo amor no mundo Parar, parar, só você consegue facear a minha Parar, parar, nessa brincadeira a gente nunca se separa Parar, parar de brigar Tentei tirar você do pensamento Não deu, porque o que rolou entre nós dois Valeu, fugir não adianta, não consigo disfarçar Está na cara que a gente ainda se ama Estou sentindo a sua falta em nossa cama Só o teu amor faz a minha cabeça esquecer do mundo Só o teu amor faz a minha cabeça parar por um segundo Parar, parar, quando a gente tá fazendo amor no mundo Parar, 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 só você consegue facear a minha Parar, parar, nessa brincadeira a gente nunca se separa Parar, parar, parar de brigar Só o teu amor faz a minha cabeça esquecer do mundo Só o teu amor faz a minha cabeça parar por um segundo Parar, 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 quando a gente tá fazendo amor no mundo Parar, parar, só você consegue facear a minha Parar, parar, nessa brincadeira a gente nunca se separa Parar, parar de brigar comigo É pra dançar, é pra curtir Forró, Anjo Azul, volume 6 A paixão é faca E fere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Quando você me disse a vez Achei ser da boca pra fora Mas logo a ficha caiu Quando se despediu Chorou e foi embora Ah, eu confesso que doeu Sabia que era pra sempre O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão E assim parece não ter fim Um mar dentro de mim De lágrimas na falta de você A paixão é faca E fere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Anjo Azul, volume 6 Ai, confesso que doeu Sabia que era pra sempre O fim do nosso amor Eu não sabia que a solidão doía sim Parece não ter fim Um mar dentro de mim De lágrimas na falta de você A paixão é faca E fere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade A paixão é faca A paixão é faca E fere só quem ama Agora são dois corações Feridos numa cama Olha só nós dois Em meio à tempestade Em ondas de amor Nos afogando de saudade Nos afogando de saudade Forró Anjo Azul Volume 6 Me mata Ver você com ela Não basta Te ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo As vezes penso Que você não liga pra mim E choro quando Você não está aqui Porque eu sei que está com ela Já não sei viver assim Eu não consigo Um minuto só te esquecer Se estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar Tudo fundo Eles vão me ver Eu não queria Ser apenas um não ser seu Passa tempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Se eu já não posso Ficar longe de você Me mata Ver você com ela Não basta Te ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Ver você com ela Não basta Te ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Anjo Azul Volume 6 As vezes penso Que você não liga pra mim E choro quando Você não está aqui Porque eu sei que está com ela Já não sei viver assim Eu não consigo Um minuto só te esquecer Se estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar Tudo fundo Eles vão me ver Eu não queria Ser apenas Um anjo seu Um passatempo Mas seja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Se eu já não posso Ficar longe de você Me mata Ver você com ela Não basta Te ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata, ter você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu, mas eu te amo Me mata, ter você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Me mata, ter você com ela não basta Te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Não caio nesta de que me ama, não me engana Você não me interessa Forró, Anjo Azul, volume 6 Você é o prazer que me ama, mas se você só quer cama Acha porque sou mentira, vai ser fácil me enrolar Sendo que eu tô ligada, que isso tudo é uma farsa Você só quer me usar Me manda flores e um cartão de amor me elogiando Dizendo que ontem à noite eu tava linda Depois me liga pra saber como eu estou Isso é só caô Não caio nesta minha amiga Me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Não caio nesta minha amiga Me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Anjo Azul, volume 6 Você é o prazer que me ama, mas se você só quer cama Acha porque sou mentira, vai ser fácil me enrolar Sendo que eu tô ligada, que isso tudo é uma farsa Você só quer me usar Me manda flores e um cartão de amor me elogiando Dizendo que ontem à noite eu tava linda Depois me liga pra saber como eu estou Isso é só caô Não caio nesta minha amiga Me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Não caio nesta minha amiga Me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Minha amiga me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Não caio nesta minha amiga Me falou que você fez a mesma coisa com ela Essa conversa de que me ama, não me engana Você não me interessa Você não me interessa Reconheço a importância dela pra nós dois Anjo Azul Você tava certo, não precisa mais me contestar Não te culpo, você sempre tentou me alertar E eu fazendo de conta que não era comigo Agora sem ela aqui Eu tô pagando o preço Eu sei, eu perdi Mas também sei, mereço Por não te escutar Eu quebrei a cara Me diz agora, coração Como é que a gente vai ficar? Será que ela ainda volta? Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer? Me diz agora, coração Quem sabe é você Anjo Azul Volume 6 Para, eu me rendo Eu não tenho o que argumentar Não falo nenhuma palavra pra contrariar Reconheço a importância dela pra nós dois Você tava certo, não precisa mais me contestar Não te culpo, você sempre tentou me alertar E eu fazendo de conta que não era comigo Agora sem ela aqui Eu tô pagando o preço Eu sei, eu perdi Mas também sei, mereço Por não te escutar Eu quebrei a cara Me diz agora, coração Como é que a gente vai ficar? Será que ela ainda volta? Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer? Me diz agora, coração Quem sabe é você Me diz agora, coração Como é que a gente vai ficar? Será que ela ainda volta? Se vale a pena esperar Mas se ela não voltar O que é que eu vou fazer? Me diz agora, coração Quem sabe é você Forró Anjo Azul O volume 6 Fui para o deserto sem você Fugi pra dar um tempo E te esquecer Desenhei um novo céu Fiz estrelas de papel Do amar que o bom é o meu Na tua boca Ficam na memória Os beijos que você me deu As noites de amor Sei que nunca esqueceu Do vinho, a sedução Do champanhe, toda a paixão Das roupas vermelhas Sinto todo o teu calor Faz amor, faz amor Vem me amar, vem me amar O pouco que restou Do teu amor, prazer me dar Faz amor, faz amor Dá prazer, dá prazer Não tem jeito, coração Só quer você Faz amor, faz amor Vem me amar, vem me amar O pouco que restou Do teu amor, prazer me dar Faz amor, faz amor Dá prazer, dá prazer Não tem jeito, coração Só quer você Anjo Azul Volume 6 Anjo Azul Anjo Azul Fui para o deserto Sem você Fui para dar um tempo Fui para o deserto Não tem jeito o coração só quer você Faz amor, faz amor Vem me amar, vem me amar O campo que restou do teu amor Prazer me dar Faz amor, faz amor Dá prazer, dá prazer Não tem jeito o coração Só quer você Forró, Anjo Azul, volume 6 Sei que deve estar com ele Sei que casou com ele Mas tá pensando em mim Pode até falar que ama Dormir na mesma cama Que ainda é mesmo assim Vai se imaginar comigo Fazendo amor contigo Quando ele te tocar Vai querer o meu ciúme Sentir o meu perfume Onde outro corpo está Dá pra ver que é só tristeza em teu olhar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer no seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer no seu lugar Anjo Azul Volume 6 Volume 6 Vai se imaginar comigo Fazendo amor contigo Quando ele te tocar Vai querer o meu ciúme Sentir Sentir o meu perfume Sentir o meu perfume Onde outro corpo está Dá pra ver que é só tristeza em teu olhar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer no seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer no seu lugar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Tá com ele Mas me quer no seu lugar No altar No altar Jurou Sem poder pagar Tá com ele Mas me quer no seu lugar No seu lugar